Música Daniel, qual é o evento que acontece hoje aqui na Minha Menina? É a inauguração do Museu do Café Massus. Parece até meio exagerado, uma casinha dos anos 40, pequenininha. É uma mão segurando uma muda de café. Café. Uma mudinha de café. Olha que lindo. Acabou a batata. Ó, temos aqui do lado a nossa rainha. Eu quero te dar um abraço, né? Nossa rainha, a rainha do café de Holândia. Eu sou o Antônio e fui o último morador agora que é o espaço do Museu do Café. E ele vai se emocionar. Música Música